Pela janela do meu quarto Ouça a cozinha Me chamando Quem será que vem me acordar? Mas no banho Foi só me tocar De repente Lembrei do teu olhar No espelho A cor do batom Lembro o beijo Foi pra lá de bom Vou de táxi Cê sabe Tava morrendo De saudade Mas nem lembro Do teu nome Não tem pé Teu jeito de olhar pra mim Me arrepia Me leva, me faz viajar Pelo céu Pelo sol Pelo ar Na escola Pode esperar Vou de táxi Mas só com você Só com você Vou de táxi Tchu Tchu Só pra te ver Só pra te ver Tchu 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 Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso E também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Dois e dias se completam Do nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor E eu te recriei Minha maior ficção de amor 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 Encontrar Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Paira no tempo um sonho perdido Que a gente só pense em de novo encontrar Solto o meu grito, seu nome é o vento E fico voando o meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto o meu grito, teu nome é o vento E fico voando o meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã E fico curtindo da minha janela E fico curtindo da minha janela E fico curtindo da minha janela A fortaleza E fico curtindo da minha janela Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Maravilha, que eu gosto Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Maravilha, que eu gosto de sonhar Maravilha, nossas vidas Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá naquela hora, dá pra ver no teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo muita falta pra você Eu sei o que dá Voltar ao passado pra te buscar Ter de volta seu sorriso Já não sei se dá, se ainda vai rolar A primeira vez não passa Não parece ter um fim Esse sonho eu vou ser de novo aqui Às vezes eu sei sempre recomeçar Não é difícil, é preciso se querer Vem tentar, vem tentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois podemos mudar tudo isso Vem tentar mais uma vez Vem tentar, vem tentar Só mais uma vez Eu sei o que dá Pra mudar a história e começar Agora é tudo pra valer Tudo pra valer Se apagar da memória O que pode ferir Separamos nossas vidas E assim te perdi Pra ser livre E que só me ilude Às vezes eu sei que recomeçar Não é difícil, é preciso se querer Vem tentar, vem tentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois podemos mudar tudo isso Vem tentar mais uma vez Vem tentar, vem tentar Só mais uma vez Tem que ser agora E vai ser pra sempre Pra sempre Não esqueça, não há par de tudo assim Vem tentar, descobrir Tudo que um dia eu já senti As vezes eu sei que recomeçar Não é difícil, é preciso se querer Vem tentar, vem tentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois podemos mudar tudo isso Vem tentar, vem tentar Só mais uma vez As vezes eu sei que recomeçar Não é difícil, é preciso se querer Vem tentar, vem tentar Só mais uma vez Eu sei que nós dois podemos mudar tudo isso Vem tentar, vem tentar Só mais uma vez Vem tentar, vem tentar Só mais uma vez Eu sei que dá Pra tentar recomeçar Vem tentar, vem tentar, vem tentar 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 Vem tentar Música Will you kiss me and stop me from shagging And I need you today, oh Mandy I'm standing on the edge of time I walked away when love was mine Caught up in a world of uphill climbing The tears are in my mind And nothing is rhyming, oh Mandy Well you came and you gave without taking But I sent you away, oh Mandy Will you kiss me and stop me from shagging And I need you today, oh Mandy Yesterday's a dream I faced the morning crying on a breeze The pain is calling, oh Mandy Well you came and you gave without taking But I sent you away, oh Mandy Will you kiss me and stop me from shagging And I need you today, oh Mandy You came and you gave without taking But I sent you away, oh Mandy You kissed me and stop me from shagging And I need you and I need you I started it true Which started the whole world's crying But I didn't say, oh no That the joke was on me Oh no I started to cry, oh no Which started the whole world laughing Oh if I'd only seen Oh no That the joke was on me I looked at the skies Running my hands Over my eyes And I fell out of bed Hurting my head Hurting my head From things that I said Till I finally died Which started the whole world's crying Which started the whole world living Which started the whole world living Oh if I'd only seen Oh if I'd only seen Oh if I'd only seen That the joke was on me I looked at the whole world's crying I looked at the skies I looked at the skies Running my hands Over my eyes And I fell out of bed 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A serpano moan On the shore A dream Will take us out To sea Forevermore Forevermore Close your eyes On me And you can be With me Neat the waves Through the caves Of ours Long forgotten now We're all alone We're all alone Close the window Close the light And it will be All right No need to bother Now Let it out Let it all begin Learn how to pretend Once a story is told That can't help but throw Roses Roses do No need to bother No need to bother No need to bother now Let it out Let it all begin All's forgotten All's forgotten now All's forgotten now We're all alone All alone All alone Let it all begin 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 For the world For the world For the world And love My love Often All alone Amém 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto